Veto também do Poder Executivo, que é um veto integral ao projeto de lei 32, que dispõe sobre a proibição de executar qualquer tipo de pavimentação viária em vias onde não foram feitas as devidas redes de esgoto pluvial e redes de abastecimento de água. Gostaria, inclusive, de só retificar, o primeiro projeto foi do vereador Leandro Machado, porque no projeto não vem a autoria do vereador. Eu acho importante citar esse projeto aqui, é do vereador Delson Franco, então peço a primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao veto integral ao projeto de lei do vereador Delson Franco, que dispõe sobre a proibição de pavimentação viária em vias onde não foram feitas as devidas redes de esgoto pluvial e redes de abastecimento de água. Passa essa comissão a apreciar o veto integral de lei que trata da proibição de pavimentação viária em vias onde não foram feitas as devidas redes de esgoto pluvial de abastecimento de água em nosso município. Passa essa comissão a apreciar o veto ao projeto nos termos abaixo. O senhor prefeito municipal, como lhe confere a lei orgânica, vetou em sua totalidade, apresentando suas razões. Essa comissão, após apreciar as razões do veto, que é apresentada de forma genérica com o amparo da leitura sistemática do inciso 3º, artigo 72 da lei orgânica municipal, que deixa margem para discussão do projeto em sua essência. Ainda assim conclui que existe razão ao poder executivo pela impossibilidade do município cumprir o projeto face à legislação federal que permite, ainda que seja uma incongruência, pavimentar as ruas sem os devidos serviços. Assim, pela justificativa acima apresentada, somos pela manutenção do veto, apresentando conforme razões como determina a legislação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Adalton Souza, membro Felipe Carvalho e Alfredo Marins. Em discussão, peço à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Entendi. Excelência, nós lemos o parecer da comissão e a comissão mantém o veto vindo do Poder Executivo. Tá, entendi. Obrigado. Vossa Excelência, se for favorável, é favorável. Se for contrário, é contrário. O parecer mantém o veto do Poder Executivo. Entendi. Obrigado. Faça, por gentileza, a chamada dos senhores vereadores. Também voto contrário. Vereador Miller. Contrário também. Vereador Sérgio. Contrário. Vereador Valdemir. Favorável. Votação. Contrária à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto por três vereadores. Assim, contrários à manutenção do veto. Contrária à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto de nove vereadores e favorável à manutenção do veto.